Doutor Leonardo, qual o risco da automedicação, já que é muito comum você ver os indivíduos tratando sinusite, otite, o próprio resfriado por conta própria? Bem, Luiz, é o risco de a gente tratar o que a gente não sabe, né? Existe uma grande diferença entre gripe e sinusite. A sinusite é causada principalmente por bactérias, enquanto que a gripe resfriada é por vírus. Então, você usar o antibiótico para combater vírus, você não tem função nenhuma em relação a isso. Você está usando o medicamento desnecessariamente, promovendo seleções, seleção natural de germes e até agravando uma possível doença, né? Exatamente. Fora isso, as pseudofedrinas, os remédios vasoativos que se utilizam para sinusite, qual o malefício que ele provoca se usar indiscriminadamente? Ele, a curto prazo, ele é ótimo, porque ele causa uma desobstrução da fossa nasal. Porque você tem dentro da fossa nasal uma estrutura principal chamada concha nasal inferior, que é o corneto. Então, aquela substância sobre o corneto, ela leva a um... Uma constricção de vaso, né? Nos vasos, eles murcham, você tem então uma redução do volume. Melhora muito o sintoma, porque você fica irado, né? Excelente. Durante 3, 4 dias, você pode até usar durante 3, 4 dias. O problema é o uso crônico disso. Que essa volta, essa vasoconstricção, ela é momentânea. Então, isso retorna, aumenta o novo volume e o sujeito usa de novo. Aí murcha. Certo. Ele, então, tem que usar cada vez mais volume de gota para que isso aconteça. E, a longo prazo, isso não acontece mais. Entendi. Aquela mola, ela estaciona naquela posição maior. Então, você tem um problema difícil de você tratar clinicamente até depois. Na verdade, é uma rinite, então, química, né? Medicamentosa. Medicamentosa. E os efeitos cardiovasculares dessas drogas são deletérios? Deletérios também. Você pode causar, a longo prazo, problemas cardíacos. Principalmente naqueles sujeitos que já têm uma predisposição. Os cardiopatas, hipertensos. Que são substâncias vasoativas, né? Vasoativas. Não se deve tratar. A pressão arterial. Não se deve, então, fazer automedicação, né? Nunca. Não se deve, então, fazer automedian. 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 Obrigado.